Olá pessoal, hoje vamos conversar com o discípulo surfista. Uma vez surfista, sempre surfista. E como aqui em Brasília não tem mar, nós viemos conversar à beira da piscina. Carinos, como você conheceu o Henrique Cristo? Justamente foi numa praia onde eu trabalhava, lá em Florianópolis, a praia da Joaquina. Eu achei um panfleto a respeito dele, denominado Alerta à Humanidade. Que ali começou a falar um pouco da história dele. Daí eu peguei, achei interessante, coerente, as coisas que estavam escritas no panfleto. E vi que tinha uma página na internet, que inclusive está aí sendo divulgada na entrevista. E li uma reportagem lá com mais de 200 perguntas e vi que cada uma era mais realista do que a outra. Mais verdadeira do que a outra. Daí, depois de ler a página, me informar bem, eu resolvi vir conhecê-lo pessoalmente em Curitiba. Daí, a partir dali, fui frequentando cada vez mais a igreja. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui, fazendo parte da SOSTE. Carinos, o que você sentiu quando você viu o Henrique Cristo pela primeira vez? Eu senti entusiasmo e firmeza. Foi isso que eu senti. Carinos, o que você fazia antes de se tornar discípulo? Eu era estudante de Engenharia de Produção Civil na Universidade Federal de Santa Catarina, antes de tornar-me discípulo. E também trabalhava numa loja, numa surf shop, né, que vendia roupas e artigos esportivos diretamente ligados ao surf, que era a minha, praticamente, a minha religião, antes de conhecer o IN. A minha ligação com Deus maior, assim, era estar em contato com a natureza. É verdade que você foi para muitos lugares surfar, inclusive no Havaí? É verdade, fui para o Havaí em 1997, foi a primeira vez que eu morei fora, ou seja, eu passei três meses na Indonésia, surfando, que era o principal objetivo, né, e conhecendo, daí comecei a conhecer novas culturas e comecei a me conhecer melhor também. Daí, a partir de então, comecei a partir um pouco mais para o lado do autoconhecimento, da, assim, ligação com o eu interior. Eu queria saber um pouco mais de mim mesmo, assim, um pouco mais da realidade que nos envolve, que às vezes a gente não se dá conta. Então, foi a partir de 1997 que eu comecei a querer saber mais sobre Deus, sobre espiritualidade. Em 1998, eu tive a oportunidade de ir morar na Austrália, que daí foi onde começou tudo, assim, em matéria de espiritualidade lá. Como é um país, assim, bastante desenvolvido, a gente tem a oportunidade de trabalhar e, ao mesmo tempo, ficar um pouco tranquilo, assim, sem muita preocupação com dinheiro, com essas coisas. Então, eu pude comprar um carro para mim, uma van, e viajar sozinho pela Austrália. E conhecer muitas praias, ficar em lugares isolados, desertos, às vezes, até. E, realmente, ter bastante contato comigo mesmo, né, e procurar sempre estar em contato com Deus, que era a minha única solução, a minha única, assim, única proteção que eu tinha. E confiar plenamente em Deus e ter sempre, buscar cada vez mais o contato com Ele. E isso fez, me dá conta de que só Ele mesmo que é importante, né, e as outras coisas, assim, fazem parte dEle. Então, é só Ele que é a principal. Quando a gente está sozinho na vida, ainda tem Ele. Então, Ele é a nossa única salvação. Carilus, como foi para você essa mudança radical na sua vida? Porque você estava lá no mundo, pegando as melhores ondas, né, e, de repente, sua vida mudou do nada. Como foi essa mudança? Então, foi gradual, não foi nada, assim, indireto. Foi como eu falei, a gente vem de um processo, né, de aprendizado. E a coisa foi acontecendo assim. Antes, o meu principal objetivo era pegar onda, viajar pelo mundo pegando onda. Esse era o meu principal objetivo. Daí, comecei a buscar um pouco mais da espiritualidade. Também é como se fossem novas ondas. Só que não só no mar, mas outras ondas, assim, espirituais ou energéticas que existem na natureza. Que não, né, eu continuei sendo a mesma pessoa, só que buscando novas ondas. Né, no caso, espirituais. Carilus, quantos anos você está com o Senhor? Estou há três anos como discípulo, mas que eu acompanho ele fazem quase cinco anos. Como é, Carilus, para você viver o dia a dia com o Henrique Cristo? Olha, é muito bom mesmo. É uma coisa extraordinária. Não tem como explicar. É como reencontrar o pai mesmo da gente, o verdadeiro pai. Que parece, ninguém é obrigado a crer, que sempre esteve junto, desde a infância, junto. E depois a gente encontra com ele e percebe que é aquele espírito que nos conduz e que é o nosso pai. Então é uma experiência única e muito boa mesmo. Carilus, o que o Henrique te falou sobre conservar a natureza? O Henrique, a princípio, ele é a natureza também. E ele nos ensina que nós somos também parte integrante da natureza. Então nós devemos começar conosco esse cuidado com a natureza. Ou seja, nos alimentando melhor, nos alimentando mais saudavelmente. E aí o restante praticamente vem realmente por acréscimo. Inclusive eu vou citar então uma passagem que para mim é muito marcante. Que está na Bíblia e que para todo mundo ver. Que é, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todo o restante vem por acréscimo. Ou seja, o reino de Deus é a saúde, é o bem-estar, é a paz. E acima de tudo é paz. Então se nós não temos um corpo, não cuidamos de nós mesmos. A gente nunca vai poder viver em paz. Carilus, você tem algum recadinho do coração para deixar para quem está nos assistindo? Tenho sim. Procurem primeiramente a paz. E daí o Henrique Cristo, os ensinamentos, a verdade. Tudo vai vir por acréscimo e na hora certa. Pois quem tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, pode entrar em contato aqui com o MEP, através da página. Adquirir um CD com mensagens transcendentais do Henrique Cristo. Ouvir a voz dele. Inclusive pessoas que estavam para se suicidar. Como um último alento, escutaram o CD, deixaram de se suicidar. Certo? E também pessoas que sofrem de uma doença terrível hoje em dia, que é o câncer. Existe uma vacina única, um remédio contra o câncer. Está tudo aqui, é um livro de poucas páginas. É só entrar em contato com o MEP e receber esse material. Certo? Isso é o principal. A gente poder viver com saúde na Terra e feliz. Que é para isso que nós estamos aqui no mundo. Viver feliz. Encontrar a felicidade. Esse é o meu recadinho. E você tem algum recadinho para deixar para os surfistas? Tenho sim. Continue pegando a onda, que é muito bom. E destrua as ondas, não as praias. E também quero convidar meus amigos surfistas, meus companheiros surfistas, que um dia venham me encontrar com o Inri aqui em Brasília e descobrir novas coisas, novas ondas. E é isso aí. Novas ondas. Boas ondas para todos. Ah, e para aqueles que não sabem o que é isso, isso quer dizer uma onda perfeita. Quebrando perfeita para os dois lados. E essa onda é Inri Cristo. E a onda perfeita é aqui. Vem ao sofá com a gente. Aproveitando que o Cari nos abordou o tema câncer, há tantas pessoas no mundo que sofrem dessa enfermidade. Mas há uma luz no fim do túnel. Leiam a vacina anti-câncer e descubra um novo sentido para a sua vida. Acesse o site www.inricristo.org.br Até sempre, pessoal! Inri Cristo!